A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Fatiens digamos Sainte Beginner Aplausos 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 Tiden holder ikke, men det er bare efter, at der er en kamp Det er ikke den Og det er bare tid Det er en kamp Den er en tos Det er ikke den Den er den Så er det bare efter, at der er en kamp En af de to kampe Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?